Oramos Fazemos campanhas pra nós mesmos Rezinhos pra nós mesmos Estocamos para nós, para nós Oramos por nós e pelos nossos O rio virou o negócio Dizem que importa mais do que os conhecimentos O evangelho de fazer Caralho, esforço Esse drama não se afirma Amazônia queima 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.